Em nome da Santíssima Trinidade, para a exaltação da fé católica e incremento da via cristã, com a autoridade de Nostro Senhor Jesus Cristo, dos santos apóstolos Pedro e Paulo e nós, depois de termos longamente referido, eu, implorando várias vezes o auxílio divino, ouvido o parecer de muitos irmãos nossos no Episcopado, declaramos e definimos como santos os beatos Francisco Marto e Jacinta Marto. E inscrevemos-nos no catálogo dos santos, estabelecendo que em toda a Igreja sejam devotamente honrados entre os santos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.